Ei Nogueira, vai na paela, caralho Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra A cara do doze, cê tá pra caralho A manda da dezessete, cê tá no meu caralho É bala com o baco, é bala com o baco No baile da dezessete eu te daco o taco É bala com o baco, é bala com o baco No baile da dezessete eu te daco o saco No baile da dezessete eu te daco o saco No baile da dezessete eu te daco o saco É bala com o baco, é bala com o baco No baile da dezessete eu te daco o saco Gome, 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 gome que porra Te vou jogar no bigode Olha só como a ruivinha fode, 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 fode Olha só como a branquinha fode, 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 fode Fode, 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 fode Então mulher pega a visão, fica de quarto na minha cama Que eu te dou catucadão, 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 catucadão Caralho, catucadão, catucadão, forte, no teu bocetão Catucadão, 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 catucadão Vai, teu bocetão Caralho do doze, cê tá pra caralho Amanda da dezessete, cê tá no meu caralho É bala com o baco, é bala com o baco No baile da dezessete, eu te daco o taco É bala com o baco, é bala com o baco No baile da dezessete, eu te daco o saco No baile da dezessete, eu te daco o saco No baile da dezessete, eu te daco o saco É bala com o baco, é bala com o baco No baile da dezessete, eu te daco o saco Corre, corre, corre que porra, te vou jogar no bigode Olha só como a ruivinha fode, 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 fode Olha só como a branquinha fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Mole pega visão fica de quarto na minha cama, que eu te dou catucadão 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 Caralho catucadão catucadão forte no teu bucitão catucadão 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 Vai pro bucitão Esse é o Noqueira porra Esse é o Noqueira porra Essa é a 1 que era, porra! Essa é a 1 que...